Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é abertura de caixa da Hiroshima e é uma caixa gente especial de recebidos da campanha de janeiro e fevereiro de 2022 com dois looks lançamento dessa campanha e estou ansiosa para mostrar para vocês quero agradecer a Hiroshima por esses mimos, por essa parceria que já tem mais de dois anos aqui com o canal muito obrigada Hiroshima pela confiança no meu trabalho e se você ainda não é uma revendedora Hiroshima ou tem dúvidas, aqui no canal tem vários vídeos explicando tudo sobre a Hiroshima vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá conferir e também vou deixar o site para cadastro e todas as redes sociais da Hiroshima, tá bom? e meu Instagram também então bora lá gente, abrir essa caixinha para ver os looks que eu escolhi e dentro da caixa gente, vieram os catálogos da campanha 1 e 2 de 2022 que já tem vídeo aqui no canal e o catálogo da campanha 3 e 4 também já está disponível aqui no canal para vocês assistirem, tá bom? e aqui está gente, olha o meu mimo, eles sempre mandam né, esse foldem aqui cada detalhe foi curiosamente pensado para que você se sinta bem confortável e ainda mais bonita olha só gente, veio aqui no papel seda com adesivo da Hiroshima e os meus dois looks escolhidos foram esse aqui gente, olha só eu escolhi o longo da Aline Barros na malha crepe no tamanho P e escolhi gente, esse vestido aqui ó, em jesse acetinado que é do modelo mullet né, no tamanho P também agora eu vou abrir para mostrar para vocês gente, olha a perfeição dessa estampa sério gente, para tudo eu queria gente, uma estampa diferente eu tenho muito modelos florais né eu disse, nossa vou pegar esse modelinho aqui porque é uma estampa diferente e o azul gente, está usando muito agora e olha só gente, a perfeição desse modelo dessa estampa gente, ele tem um decote princesa olha só a manguinha dele é uma manguinha mais curta tá bom? olha só decote bem lindo ele tem um elástico gente ó aqui na cintura elástico e a parte da frente dele gente é menor e atrás é maior gente pensa no jesse acetinado maravilhoso gente, encorpado macio simplesmente perfeito a Hiroshima arrasou nesse modelo gente sério no tecido qualidade excelente aqui na parte de trás ele tem a costura só na parte da saia mas quase não aparece gente e ele né é maior aqui na parte de trás gente olha essa estampa de pertinho sério pra vocês verem nossa eu estou encantada com esse vestido muito muito lindo vamos ver o elastano né essa parte aqui ó do busto gente é forrada tá e costurada olha só parte de dentro tá vendo excelente né e vamos ver o elastano dele ó na parte do busto tem mas não é muito e na parte de baixo gente ele é mais solto né ele é um modelo godê então não precisa nem se preocupar mas estica ó gente esse aqui é o tamanho P excelente maravilhoso olha só perfeito esse modelinho gente aí gente eu vou colocar um videozinho pra vocês aí tá mostrando ele na cama pra vocês ver o modelinho dele certinho tá ver a modelagem né gente porque na cama dá pra ver muito melhor mas gente maravilhoso recomendo muito pra vocês tá estampa idêntica ao catálogo gente perfeito agora eu vou mostrar o modelinho longo e olha só gente a lindeza desse vestido coleção Aline Barros na malha crepe ele é longo gente uma estampa muito linda né eu tenho um vestido gente com um pouco dessa estampa e percebi que esse aqui gente veio outro tom de rosa veio um rosa gente mais forte tá olha só gente ele é muito lindo eu achei assim um P até pequeno comparado comparado com a linha da Aline Barros porque eu estou acostumada com a linha da Aline Barros um P maior e esse aqui veio um P certinho tá bom olha só aí gente ele tem um decote redondo manguinha dele é normal tá aqui ele tem uma costura é costura olha só e aqui ele abre um pouco aqui na parte de baixo ó tá vendo que ele abre vou colocar ele na cama e mostrar pra vocês né ver ele todo aberto aqui na parte de trás ele tem a costura tá só na parte da saia ele é muito lindo só que gente eu achei esse crepe aqui diferente tá comparado ao vestido que eu tenho né nessa estampa aqui esse é um crepe mais fino e áspero e tem gente transparência viu percebi que ele tem bastante transparência e essa parte aqui do oposto não tem forro gente tá não tem forro então ele tem transparência tá bom tem que usar com sujinha nude calcinha nude vamos ver como vai ficar no corpo né gente eu vou pegar o meu vestido gente nessa estampa e vou comparar a cor e o tecido se veio igual tá bom porque eu tô percebendo que veio diferente e olha só gente coloquei aqui pra vocês verem tá esse aqui é um modelinho godê né que não está mais no catálogo é a mesma estampa gente a mesma tá mas olha só a cor é diferente dá pra vocês perceberem a cor é diferente olha só tá vendo esse aqui godê é mais claro e esse aqui é um tom de rosa mais escuro mas é bem lindo esse tom de rosa aí gente um vestido muito lindo né muito chique nessa cor rosa né gente super delicado mas é um crepe assim mais fino tá bom olha só não sei se vai dar pra perceber aí mas é um crepe mais fino que tem transparência viu gente vamos ver se não vai marcar né se marcar demais gente porque a pessoa aqui né engordou um pouquinho mas vamos ver gente vamos ver o elastano dele olha só ele tem elastano mas não muito tá bom é um crepe gente até encorpado mas ele tem transparência esse outro godê aqui meu ele não tem transparência já esse tem olha só tem elastano tá bom aí ó bem aberto essa parte aqui pra ficar aquele caimento lindo né gente lindo esse vestido agora a gente vamos provar né pra ver como é que vai ficar no corpo ah gente ele vem ó faixinha tá bom vem a faixinha na mesma estampa do vestido e vem essa argola aqui ó a gente coloca né é plástico tá aí faz um lacinho bem lindo faixinha é bom que dá aquela cinturada né gente agora vamos provar os looks paixinha paixinha Gente, olha a perfeição desse vestido. Olha só, gente, que lindeza. Nossa, estou apaixonada. Caimento perfeito no corpo, gente. Olha só, o comprimento dele é clássico. Aí, na parte de trás, ó, é maior, tá vendo? Que lindo. Gente, está aparecendo a minha sombra aqui. É porque eu liguei a ring light, né? Para clarear o vídeo, né? Para vocês que eu estou gravando à noite. Espero que dê para vocês verem tudo certinho. Mas olha só, gente, ele é um modelinho Godet, tá vendo? Nossa, que perfeito. Deixa eu mostrar aqui de pertinho para vocês. Olha só, gente. A manguinha dele é curtinha, tá? Ficou justinho aqui na manga. Olha o decote dele, gente. Que lindo. Aqui ele tem um elástico. Estica bem. E olha para isso, gente. Olha essa estampa. Olha o comprimento dele. Coloquei um escarpão preto. Vou colocar até um cinto para mostrar para vocês como é que fica com o cinto, né, gente? Mas eu achei ele perfeito. Lindo demais, gente. Olha a parte de trás. Que chique que fica. Nossa, super recomendo esse vestido para vocês. Com certeza vocês vão amar demais, gente. Muito lindo. Só a manguinha dele que é um pouquinho curta, né? Qualquer coisa eu mando colocar uma rendinha, não sei. Gente, olha que perfeito. Olha que estampa perfeita. Sério. Lindo demais. Agora eu vou colocar o cinto, gente, para mostrar para vocês como é que fica com o cinto. Gente, olha só como ficou com o cinto. Eu coloquei esse cinto preto aqui, né, que combina com o escarpão. Olha só, gente, que lindeza. Deu uma cinturada, né? Eu achei que combinou muito. E vocês? Comenta aqui para mim como vocês usariam. Com cinto ou sem cinto? Eu amei as duas formas, gente. Maravilhoso esse vestido. Muito chique. Agora eu vou mostrar o logo. Gente, olha a lindeza deste vestido longo. Olha só. O caimento dele no corpo. Ele vem, gente, a faixinha. Eu acho que eu não mostrei para vocês, né? Que vem a argola aqui, ó. Nossa, faz toda a diferença, né, gente? Dá aquela cinturada aqui na cintura que nós amamos. Olha a parte de baixo, né? Como é que fica? Ele tem um balanço lindo. Eu continuei com os carpãs, gente. Nem troquei, tá? Mas ele combina mais com um calçado, assim, mais nude, né? E olha só, gente, que lindo. Olha a parte da faixa. Como fica lindo, tá? Gente, a manquinha dele é curtinha, tá bom? Bom, e aqui a parte da gola. Olha, gente, ele marca, tá? Tá vendo que tá marcando meu sutiã? Mas meu sutiã, ele tá com um pouquinho amassado aqui, ó. Que eu amassei, gente. Que é o modelador. Que já vem com o sutiã, né? E eu amassei ele. Por isso que tá marcando assim. Mas se colocar um sutiã bonitinho, aí não vai marcar, né? Essa parte aqui amassada. É porque ele é amassado mesmo. Olha só, gente. O comprimento dele. Mas, gente, ele tem muita transparência, tá? Não dá pra usar sem short, gente. Dá pra ver a etiqueta aqui na parte de trás. Mas, quando vocês verem o vídeo na cama, eu vou mostrar pra vocês a parte da etiqueta. Dá pra ver. Tem que cortar a etiqueta, viu, gente? Uma pena, né? Um vestido tão lindo. E ele ter essa transparência. Deveria vir com forro. Que a Hiroshima, né? Gente, traga esses modelinhos que tem transparência com forro. Porque senão fica desconfortável de usar. Porque, olha só, gente. Olha a lindeza desse modelo. Gente, ele é muito lindo. Muito delicado. Olha a faixinha, como é que ficou lindo. Gente, olha essa estampa. Caimento maravilhoso. Eu super amei. E vocês? Comenta aqui. Qual modelinho que vocês mais gostaram? Esse ou o modelinho clássico? Lindo demais, gente. Eu super amei. Eu amo esse vestido que tem um balanço assim, ó. Na parte de baixo, né? Muito chique. Agora, gente. Eu vou encerrar o vídeo com vocês, tá bom? Voltei aqui, gente. Para encerrar o vídeo com vocês. E comente aqui, gente. Qual look que vocês mais gostaram? Que eu quero saber, tá bom? Eu amei os dois. Mas o meu preferido, gente. Foi o modelo, né? Em gésia e acetilado. Esse aqui, gente. É perfeito também. Mas a transparência, né? Gente, incomoda, né? E olha só. Vocês perceberam que ele marcou também, né? Na região da barriga. Não muito, mas marcou até um pouquinho a costurinha do short. A Malha Crepe, ela costuma marcar mesmo, né? Nesses modelos, assim, que é mais justo aqui na parte da barriga, né, gente? Mas que a Hiroshima, né? Traga esses modelinhos que tem transparência com forro. Porque assim, a gente vai se sentir mais confiante. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui para vocês me seguirem. Porque assim que der, eu vou tirar fotinha e postar lá para vocês. Um beijo grande. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.